E aí galera, então hoje eu vou mostrar pra vocês um motor que eu estive usando já agora faz alguns meses já Vou falar os pontos bons, os pontos ruins, por que comprar, por que não comprar, enfim Vamos lá, vou deixar vocês escolherem se vocês querem comprar ou não Então, esse motor é o Emax 2306, em particular o meu é o 2750KV Vamos começar pelos pontos bons Ele é um motor que tem muita potência, muita força mesmo, dá muita velocidade pro drone Não tive problema, tipo, ah, o motor tá esquentando demais com algum tipo de hélice Não, já usei 51, 52, já usei 50, 51, já usei 53, 54, 54, tudo, tudo tipo de hélice que já usei Esse motor não é de esquentar muito não Ele não suga a alma da bateria, como muitas pessoas falam Pra ser sincero, com esse motor as minhas baterias não estufam Com o F-C100, o T-Motor, as minhas baterias já estufam Então, ele não suga a alma tanto assim, como o pessoal fala Deixa eu ver outro ponto bom Outro ponto bom, na verdade isso é um ponto bom, mas é um ponto ruim também É esse parafuso aqui Esse parafuso, na verdade, não tá nem apertado agora Ele serve pra segurar o Bell Então, em vez de usar aquele C-Clip, que sempre quebra, sempre solta, sempre essas coisas Você usa um parafuso, é super prático Você não precisa tirar o motor inteiro pra tirar um C-Clip Pra poder mexer no Bell, não Aqui você só chega, desparafusa o parafuso, tira o Bell inteiro Mexe lá, tem pedra com alguma coisa lá dentro O Bell só quebrou, você vai lá, troca, coloca um novo parafuso, acabou Simples, rápido, fácil, prático Agora, outra coisa que eu gostei É que ele vem com uns fios relativamente longos Ele não vem tão longo quanto o RCX Eu queria que ele viesse que nem o RCX Que tem alguns frames que ele não vai conseguir usar o ESC 4 em 1 sem fazer uma extensão Agora, para os pontos ruins dele Esse parafuso, ele solta Eu já perdi alguns parafusos desses Ainda bem que ele vem com dois parafusos, um reserva, né? Mas é chato, sabe? Soltar, aí o Bell sai voando Você tem que ficar caçando o seu Bell É chato Mas um pinguinho de Superbonda já normalmente resolve Não deixa mais sair Outra coisa que eu não gostei muito dele Esse Bell, em particular Ele é muito, muito, muito frágil Qualquer pancada em concreto Ou alguma coisa um pouquinho mais dura Vai amassar esse Bell, vai travar seu motor É Eu já perdi uns dois Bells assim E eu não gostei muito disso, não Outra coisa que eu notei nos meus motores O estator Ele esteve soltando Igual acontece com os RCX V3 Está acontecendo com esse daqui também O estator está soltando Da base, né? Então eu tive que ir lá colar ele Mas tudo bem Foi depois de alguns meses de uso É... Ele vem muito bem balanceado Não tive nenhum problema com vibração Nada disso Só depois de queda, né? E acabou vibrando o Bell Mas eu não sei isso Não vibra muito Na verdade, não vibra quase nada Outro ponto que eu não gostei dele Depois de um certo uso Está vendo que tem Tem o termo aqui, não tem? E aqui dentro os fios acabam Pela vibração do quadro e tudo isso Eles acabam se esfregando Se esfregando, se esfregando E corta o termo Acaba dando curto Aí você vai fritar ESC Vai fritar motor Por causa disso Porque o seu fio encostou um no outro Igual você pegar esses dois fios aqui Não é essa que fazia isso aqui Vai fritar É... O... A porca dele aqui Ela é de alumínio Então não é aquela coisa tão resistente É leve, mas... Ele desgasta Você vai ter que comprar alguns mais Eu te... Eu, na teoria, teria que trocar a cada mês Aquelas porquinhas Porque eu uso bastante, então Então é isso, galera Tomara que eu tenha ajudado vocês A descobrirem se querem ou não esse motor Eu, em particular, mesmo com esses defeitos dele Eu estou gostando muito dele Ele é relativamente caro Mas... Mano, se você quiser performance Velocidade, força Vai com ele Ele é o melhor que eu usei até agora Eu ainda não usei o Brother Hobby Eu quero usar ele Pra ver como é que é Tipo, comprar mesmo Tem um, testar, testar, testar Porque quase eu já voei Mas não adianta nada Você voar um dia e falar que é bom Então... Eu estou querendo comprar uns Brother Hobby Realmente testar eles Botar eles pra serem testados E ver... Se é melhor Que o Emax Então é isso, galera Tomara que eu tenha ajudado vocês Valeu Tchau 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 Tchau